Olá, tudo bem com vocês? Violina Viborosa, no Qual é que é essa música? Não é o Qual é a Música, é o Qual é que é essa música. Isso, uma música linda, que faz parte de um conto dos morros, os ventos vivantes, linda. A Kate Bush cantando, e essa música é uma homenagem para as minhas amigas Marisol, Xana Maria dos Prazeres, meus DJs amigos, Som da Caixa. Música 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 A GTV, canal 141, dia linda, viborosa, terças e quintas, mandando ver. É, o Qual é que é essa música? Isso mesmo, qualquer coisa quiser saber de Violina Viborosa, notícias, esportes, Fala com Andréa Gressana, é, ela sabe tudo. Violina Viborosa, com vocês, um grande beijo. Violina Viborosa, com vocês, um grande beijo. Legenda Adriana Zanotto